Olá! Nós estamos aqui no Berlândia Shopping, nós vamos fazer a enfermagem achar a gente que está aqui. Nós estamos aqui na C&A, que está com os bloquinhos de liquidação, nós vamos conferir os achadinhos e dar todas as dicas para vocês que eu encontro aqui. Vai ser muito legal. Vamos? Vamos! Música 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 Oi galera! Oi! Olá! Olá! Música 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 Olha o tanque que está pendido lá no fundo, Mara. Tudo clodido, né? Olha. Nós vamos ver as tachadas. Sim, precioso, Mara. Então, foi isso. Nossos achadinhas de hoje aqui no Berlândia Shopping. Depois vai ter. Acompanhe o Snap da Mara. Tem tudo lá também. Acompanhe mesmo. Tá? Beijo. Até o próximo. Até.